A CIDADE NO BRASIL 13 e, especialmente, a gente vai agora resolver a equação de uma parte esférica, e a partir daí vão surgir, ou seja, quando o potencial depende de duas e depois de três variáveis, então vão surgir aí os nossos polinômios de legenda, harmônios esféricos e assim por diante. Vou fazer um rixo aqui de sincronismo aqui de vídeo, tá certo? Só pra mim poder fazer um baixo, né? Só pra pegar isso aqui, tirar daqui. Tudo bem. Então, nós temos essa equação, né? Mais uma vez, são problemas mais facilmente representados em esférica, no sistema em que as coordenadas são rθΦ, né? Cadê minha caneta aqui? A gente quer resolver essa equação, tá certo? Laplaciano com o potencial igual a zero, e vamos representar o Laplaciano em esféricas, tá certo? A gente vai tentar economizar algumas algumas páginas de escrita aqui usando nossas notas, né? Então, essa expressão aí, espero que esteja grande o suficiente pra ser vista, né? Esse aí é o Laplaciano, né? Em esférico, certo? Essa forma aí, grande, né? Aparece aqui R2 dentro da derivada primeira, tá certo? Aparece senθ, né? Senθ, né? Senθ no denominador, tá certo? E assim por diante. Esse primeiro termo aqui, né? Também pode ser escrito equivalentemente, né? Dessa forma, né? Dessa forma aqui, tá certo? Pode ser também escrito como a derivada segunda do produto Rφ, né? Ou seja, esse 1 sobre R2 Ddr, 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 também pode ser escrito dessa forma, né? Mais fácil de ver. E a gente agora vai procurar, tá certo? Soluções, né? Do tipo Φ e R, né? Observe que nessa equação que a gente acabou de mostrar, aparece aqui o Rφ, né? Então a gente vai representar esse produto, né? separar, vamos fatorar esse produto Rφ, tá? Um produto de funções, uma função só de R, né? Uma função só de θ e uma função só de Φ, tá? Vamos jogar isso na equação Lula-Placiano. E, obviamente, a derivada em relação a, a derivada segunda disso em relação a R, só vai ser a derivada de U, né? P e Q sin, tá certo? E assim por diante. Então se a gente joga isso dentro dessa equação, né? Dessa forma aqui. Observe que com essa forma o Φ fica sendo, a parte radial dele é U, onde U vai ser uma equação que vai ter uma equação diferencial para U, né? U sobre R pelo θ daquele Φ, né? Então aqui passou a derivada, né? PQ, saiu, certo? A derivada segunda de U, né? Aqui eu já, deixa eu ver só uma coisa rápida... Tem um sobre R aí que já foi... Deixa eu ver só uma coisa, tô achando que tá faltando um R aí. Um sobre R derivada segunda, né? É, derivada segunda... Tá faltando um R embaixo aqui, certo? Acho que tem um erro aí, R2, deixa eu ver... PQ sobre R, né? Ah não, tá certo... Tá bom, é... Observe que aqui eu teria um R, né? Só vou escrever aqui mesmo, certo? Tem o PQ sobre R, né? Aqui tem o sobre R também, né? Aqui tem um R adicional, o sobre R, e aqui também tem um sobre R, né? Aí você corta esses R sódinhos, fica exatamente como tá aí, né? Só? E aqui também teria... Bom... Daí fazendo... Ou seja, a gente quer eliminar a dependência, a gente quer separar como antes, né? Fazer um termo só função de R e o outro termo função de θ e Φ, né? Ou... Alternativamente, a gente também pode... Por exemplo, olhando pra esse termo aqui, né? Ou se eu multiplicar por seno ao quadrado, né? É... E se eu multiplicar por R2, tá certo? Só aqui, né? Dividir pelo produto o PQ, né? Então aqui vai cortar isso, tá certo? 1 sobre U, né? Uma vez ele fazendo isso, tá certo? É... R2 cancela, tá certo? Seno de θ ao quadrado vai aparecer um seno de θ em cima, né? Em cima, certo? Esse seno de θ vai pra cima, né? E... É... Vai ficar um sobre... Um sobre... Um sobre P, aqui no caso, né? Vai aparecer aqui, sabe? E aqui no caso, R2 cancela, esse R2 como esse aqui, né? Seno ao quadrado cancela seno ao quadrado, né? Vai ficar uma coisa mais simples nesse caso aqui, o P sai, vai ficar 1 sobre Q. Derivada segunda, né? Que em relação a Φ. Ou seja... Vai ter essa forma final uma vez que ele faça esse produto, certo? Então é uma função só de Rθ, que é essa função daqui... E já passando pra outro membro, uma função só de Φ. Esse mesmo aqui, né? Certo? É... Então... Mais uma vez, né? É... Você tem esses dois membros iguais, né? Então o segundo membro, que é 1 menos 1 sobre Q, né? É... D2QDF2. Tem que ser uma constante. É claro que vai escolher o sinal adequado, né? Vou escolher um número M ao quadrado, no caso. Poderia botar menos M, teria outra consequência, certo? Aí a gente gera essa equação diferencial. Ou seja, dependência em Φ do potencial, né? Φ é o azimuth, certo? É essa equação aí. Nós sabemos que essa equação gera funções seno em cosseno, né? M ao número real, certo? Obviamente, se você tem aí toda a variação azimutal permitida, né? Se Φ varia... Em geral, os problemas de esfera vão ter toda a variação azimutal permitida. Se Φ varia de 0 a 2π, né? Então, o potencial num ponto do espaço tem que ser o mesmo depois de você dar uma volta completa, né? Se você faz Φ variar de uma volta completa, você tem que ter que voltar ao mesmo valor potencial. Você não pode mudar o valor do potencial. Então, esse... Esse M vai ter restrições, certo? Lembre-se que a solução dessa equação é Q, né? Da forma seno de M Φ, né? Ou cosseno de M Φ, certo? Então, obviamente, se toda a variação é permitida, esse M tem que ser um número inteiro, certo? De forma que a função potencial se repita a cada volta, né? Então, M inteiro, né? A extinção... Então, aparece um alto valor, M, na equação diferencial, certo? E esse alto valor é inteiro. Como a gente vai lidar com o hormônio de desférico, é conveniente também usar soluções do tipo Q de Φ, né? Exponencial de J, M Φ, né? Exponencial de menos J, M Φ, mas aí você permite que M seja 0, mais ou menos 1. Deve ser tido em dois casos, mais ou menos, né? Mais ou menos 2, etc. Então, como a gente vai lidar com o hormônio de desférico? O hormônio de desférico envolve essas exponências complexas. A gente vai usar muito essa possibilidade aí, sabe? É claro que a solução tem que ser combinada de tal forma, mesmo que você tenha esses números complexos, da forma que a função potencial dê real, né? Então, as exponências se combinam dando função reais, certo? Mas é conveniente usar isso aí, porque isso tem importância também em mecânica quântica, né? Os hormônios de desférico aparecem na solução da equação de Schrodinger. Então, é importante manter a forma original, certo? Uma vez definido o parâmetro M, então nós temos a equação diferencial que sobra, né? Isso aqui a gente chamou de M2, né? Esse segundo membro aí, certo? Então, você agora rearranja, né? Você vai ficar com a equação diferencial envolvendo as funções do IP, né? No caso, certo? Se colocar de volta, isso já foi resolvido, certo? Então, colocando de volta, né? Nós temos aí misturado aí as funções... Observe que o termo tá misturado ainda, né? Teta com R, né? Certo? Então, eu quero separar, então a gente vai tirar o seno ao quadrado de teta desse termo aqui. Pra isso, basta multiplicar pelo inverso do seno ao quadrado. Aí, eu vou realmente livrar o termo em R, certo? Então, quando eu faço isso, esse seno com seno ao quadrado fica sendo embaixo, certo? Tá? E observe que vai ficar... Isso aqui vai embora, né? Fica só uma função de R e uma função só de teta, né? Junto com esse M aqui, certo? Então, nós geramos aí, uma vez fazendo isso aí. É... Agora nós temos uma função só de R e uma função só teta, né? Então, mais uma vez, a soma de funções de variáveis independentes dando zero, porque cada um tem que ser independentemente uma constante, né? E já seguindo o formalismo pessoal da matemática, né? Esse termo aqui, a gente vai chamar de uma constante, né? Igual a L, L mais 1. Isso é só por conveniência, podia chamar de uma constante qualquer, né? Mas pra simplificar a história futura, já fatora desse jeito. Então, nós geramos aí duas equações diferenciais, certo? Uma é essa primeira equação aqui. E a outra é isso, né? Esse termo, né? Mais esse, igual a zero, certo? Isso gera aí... Uma equação diferencial, tá? Que é... Essa equação... Para a função radial, D2U, DR2... Menos... L... L mais 1... Sobre R2... O... O A0... Só interromper rapidinho, viu? Sobre se você tá gravando, né? Você lembra se eu botei pra gravar isso aí? Deixa eu ver... Assim, né? Só que você tá gravando, viu? E a segunda equação é a equação para a função P de teta, né? Vamos sobre seno de teta, né? Derivada... Seno embaixo apareceu por causa do seno quadrado, né? Porque tinha um seno em cima... Seno de teta, DP de teta... Possível na segunda ordem, né? Também... Fica mais... Ficou aquele termo... Essa constante que a gente chamou LL mais 1, né? Menos M2... Sobre seno ao quadrado... Porque eu dividi por seno ao quadrado... Lembre-se que anteriormente tinha um M2 sozinho, né? Então, com essas duas equações diferenciais... Primeiro a gente vai olhar pra essa equação aqui... Equação 1... Essa é muito fácil de resolver, sabe? Tem muita dificuldade... E essa é mais complicada, né? Ambas são resolvidas pelo método de Frobenius... E observe que essa equação não é difícil de resolver... Derivada da segunda... E a função sobre o quadrado de R... Então, uma potência de R... É suficiente... Se eu admitir que U seja da forma... R elevado a alfa, né? Derivada da... Simplesmente... Alfa... R elevado a alfa menos 1... Derivada da segunda, né? Derivada da segunda, né? Vai dar o produto... Aqui embaixo... Alfa... Alfa menos 1... R elevado a alfa menos 2... Então, se você olha... Se você olha aqui pra equação que tá aqui, né? Derivada da segunda, né? Seja... Alfa... Alfa menos 1... R elevado a alfa menos 2... Que eu vou já botar a evidência, né? Menos... L... L mais 1... R elevado a alfa... Sobre... R2... R elevado a alfa menos 2, igual a 0... Qualquer que seja R, né? Não tem restrição ao valor de R, certo? Observe que essa equação tem como solução... É... É... Se eu usar, por exemplo... Alfa igual a menos L... Que é uma solução... Podia fazer a equação... Quadrado a segunda hora e resolver, né? Exatamente... Mas não precisa fazer isso, né? Alfa igual a menos L aqui, tá certo? É uma solução... Menos L com menos L menos 1 dá... L vezes L mais 1... Fica certo com isso, né? E a outra seria... É... Alfa igual a L mais 1... Uma outra possibilidade, né? Pra alfa, certo? L mais 1... Vezes L mais 1 menos 1... Que dá L... Menos L... L mais 1 dá 0... Então, há duas soluções independentes, né? Como deveria ser, certo? Ou seja... U de R, né? Satisfaz essa propriedade... Com esse alto valor... Então temos dois alto valores... M... Que tem a ver com o número... De senóides que tem, certo? Na avaliação de Newton, né? Tem agora esse outro alto valor L... Que a gente não sabe muito a respeito dele... É... Mas a função radial... Já tem esse formato já... Que depende desse alto valor... É... A L... R elevado a L... Mais... B L... É... L mais 1 em casa, né? Mais B L... R elevado a menos L... Observe que a parte radial... Da função potencial é... U de R sobre R, né? É essa função que aparece... Na dependência radial da função potencial... Então a dependência radial da função potencial... É essa razão que dá... A L... R... Potência... L de R, né? Mais B L... R elevado a menos... L mais 1... E não pode esquecer isso... Às vezes a gente tem que esquecer isso... E bota a parte radial da função potencial... Que aparecemos aqui... Né? Mas esse é o termo que vai aparecer... Na parte radial da função potencial... Certo? É... Só para dar uma ideia... Né? Vou fazer um exemplo aqui... Se L for igual a 1... Certo? Aliás... Se L for igual a 0... Né? Certo? Eu tenho uma solução... Uma parte radial da função potencial... Que vai com... R elevado a 0... Que vai ser uma constante... Né? A 0... Mais... P 0... Sobre R... A solução conhecida, né? A solução potencial... Dessa solução geral... Quando... O problema tem simetria esférica... Então... Simetria esférica... Quer dizer... L igual a 0... Quer dizer... Não tem dependência... Ou seja... A constante de separação... No fundo... L... L mais 1... Dá 0... Tá? Muito bem... Então... Aí está resolvida essa parte... Vamos agora olhar para essa outra aqui... Né? Que é... É... Pode ser resolvida... Né? Colocada de uma forma bem conhecida... Né? Fazendo... Uma substituição aqui... É... Definir uma variável x, né? X igual a coseno teto... Então... Vamos parametrizar em termos desse x agora... Certo? Observe que... Para teta igual... Teta igual a... Teta igual a 0... X igual a 1... Né? Então... Se teta varia de 0... Até pi... 1... Então... 1... 1... Quer dizer... É... O eixo z positivo... Menos 1... Quer dizer... O eixo z negativo... 0... Quer dizer... para não dizer igual a zero, que é igual a pressão de 2. Tudo bem, então, deixa eu ver se eu apago algumas coisas aqui, sem prejudicar o resto. Quer ficar por aqui mesmo, certo? Então observe que eu tenho ddθ igual a ddx dx dθ, certo? E a derivada de x em relação a θ é menos seno θ ddx, certo? Ou ainda, se quiser, seno θ a raiz quadrada de 1 menos coseno ao quadrado, aqui, 1 menos x2 elevado a 1 meio e o menos ninho, certo? ddx, né? Certo? Então, por exemplo, aqui vai aparecer 1 sobre seno, né? Aqui seria 1 menos x2 elevado a 1 meio, né? Aqui seria 1 menos x2 elevado a 1 meio. dpdθ, né? Seria 1 menos x2 elevado a 1 meio, de novo, né? dpdx, né? E aqui você tem, bom, aqui você tem, se quiser, né? 1 menos x2, né? Ou seja, toda equação sai os θ, né? Derivada na relação θ, sai os senos, tá certo? Entre essas raiz quadrada, derivada na relação a x, e enfim, né? Com essas modificações nós chegamos na equação... equação... de legenda, né? Generalizada essa equação aqui, certo? Observe que tem um ddθ externo, que eu nem falei, mas tem aqui... ddθ de novo, né? ddθ, isso aqui é seno θ, né? ddθ aqui, ddx, né? Aí cancela. Nem precisa usar esse 1 menos x2 aqui de baixo, certo? Esse seno θ vai cortar, vai ficar ddx disso aqui. Ele fica com essa equação mais... simples que é a equação de legenda, de generalizada, né? Ou seja, depende de dois autovalores, tem dois parâmetros que definem cada solução. Para cada lm tem uma solução específica aí. Aliás, você tem uma solução... na realidade, para cada lm tem duas soluções independentes, né? Bom, a gente vai... acho que na próxima aula, né? Vamos nessa, né? Olhar... a equação mais... talvez nessa ainda... não sei se dá pra fazer isso... tem um tempo aí... Mas, vamos analisar inicialmente aquelas situações em que m seja igual a zero, né? Então, todos os problemas governados pela equação na passe, você sabe que o potencial não depende de Φ, mas depende de R, né? Depende de θ, certo? O problema que a gente pode resolver nesse regime aí, certo? Então, não há variação eximutal, certo? E a equação generalizada de legenda, esse termo aqui vai embora... Nós temos, então, a equação de legenda, né? Que é essa equação mais simples aqui, certo? A solução dessa equação, como eu falei antes, como várias equações diferenciais, pode ser obtida usando esse método de Foubenes, né? Agora, essa equação não é tão trivial quanto as outras, né? Assim, um termo da... Uma potência de x não é suficiente, certo? Então, a gente tem que realmente admitir uma série de potências, certo? Então, admite-se aí que você tenha... Admite-se que P de x tem uma forma, né? Uma série de potências, certo? Dessa forma aqui, né? Soma... Segundo o número infinito de termos de princípio, certo? Aj x elevado a j... Observe aqui porque que a gente coloca esse x elevado a α aqui, né? Só pra dizer, bom, a série, por exemplo, pode ter um termo de mais baixa ordem, né? Eu quero dizer, quando x é igual a zero, o termo de mais baixa ordem aqui nessa série é a0x elevado a alfa o próximo termo vai ser a1x elevado a alfa mais 1 a gente não está eliminando a possibilidade de termos de mais baixa ordem ser uma potência não nula de x então esse alfa é a ser determinado então o que a gente vai fazer? vai pegar esse polinômio e jogar na caixa do diferencial a gente vai calcular algumas derivadas observa que eu posso escrever px dessa forma ainda pode aglutinar aí dessa forma, x elevado a j mais alfa e as derivadas, eu vou precisar de algumas derivadas olhando aqui para essa expressão, eu preciso calcular dpdx depois eu preciso multiplicar por 1x2 depois derivado de novo então vou fazer algumas coisas dessas isso é para ver como se constrói dpdx é fácil de calcular o benefício de usar a potência de x é porque as potências são fáceis de derivadas fica fácil de tentar determinar nossa tarefa é quem são os coeficientes de aj que satisfazem essa equação diferencial então a primeira derivada vai dar soma eu vou tirar aqui vou deixar assim a j, a j mais alfa x elevado a j mais alfa menos 1 eu preciso também calcular 1 menos x2 vezes isso 1 vezes isso já dá isso x2 vezes isso por exemplo vou fazer direto 1 menos x2 vezes isso vai dar essa soma um termo vai dar isso aqui, tá certo? vou colocar aqui no mesmo a j, a j mais alfa menos x2 talvez eu devia fazer assim x elevado a j mais alfa menos 1 menos soma x elevado a j mais alfa mais 1 certo? então eu tenho a derivada de novo disso aí certo? depois eu combino isso tenho a derivada disso aí e combino de novo com p certo? eu vou ter aí alguns vou ter aí mais ou menos esse tipo de coisa aqui dá pra encodrar, não é? certo? já, não é? colocando todos os termos, certo? derivada, não é? 1 menos 1 vezes a derivada vezes a derivada, não é? é a derivada segunda na verdade, não é? certo? pois, e assim por diante, não é? então, é... observem que, por exemplo olhando esses termos esse termo aqui em j igual a 0 vale alfa menos 2 esse aqui em j igual a 0 vale alfa, não é? esse aqui em j igual a 0 também vale x elevado a alfa, tá certo? esses dois termos tem a mesma potência de x, tá certo? posso combinar eles esse aqui eu vou separar o termo j igual a 0 e j igual a 1 e depois eles se combinam num único tipo de soma, tá certo? mas quando eu fizer isso eu vou ter que alterar o meu índice aqui embaixo, certo? tá? por exemplo, eu vou isolar o termo j igual a 0 vai ficar x elevado a alfa menos 2 daí eu vou ter aqui alfa, né? alfa menos 1 tá? daí eu vou isolar o termo agora mais, né? ele só tem esse termo, né? mais, o termo j igual a 1 vai dar x elevado a alfa menos 1 aqui vai ficar alfa mais 1 alfa, né? o resto, tá certo? a partir de j igual a 2 eles vão ser idênticos, certo? então o que eu vou fazer é fazer a j mais 2 começando j igual a 0, certo? então eu faço j igual a j mais 2 passado esses dois termos, certo? então isso aqui vai ficar alfa mais 1, né? mais j, eu acho, certo? e esse aqui vai ficar alfa mais j mais 2 a partir de j igual a 0, certo? isso aqui vai ficar j mais alfa, né? j mais 2 mais alfa menos 2 da j mais alfa daí eu combino com o resto, certo? e aqui vai ficar a j mais 2, tá? daí eu posso aglutinar todo mundo, certo? em potência x elevado a j mais alfa e fica esses dois termos sobrando sozinhos, certo? então a gente chega nesse resultado aqui, né? mais ou menos, certo? deixa eu passar rápido aqui isso aqui, né? isso dá pra ver mais ou menos tudo, né? isso dá pra ver, certo? então aqui tá isolado o termo alfa menos 2, certo? termo alfa menos 1 e aí eu combinei, tá certo? aqueles termos, né? a j mais 2 que eu falei, né? então você tem aí que isso é igual a 0 qualquer que seja x, né? entre menos 1 e 1, certo? ou seja, menos 1 menor é igual a x menor é igual a 1 é uma série potência x e eu só posso ter isso 0 qualquer que seja x se todos os termos da série os coeficientes do termo forem nulos então você tem isso igual a 0 isso igual a 0 e aí aparece uma relação de recorrência, né? isso tudinho, tá certo? vezes a j igual a 0 ou seja essa equação aqui igual a 0 vai amarrar a j mais 2 com a j vai ter uma relação a j mais 2 sempre depende do a j, certo? qualquer que seja j, né? então o resultado são essas equações daí essa é a primeira equação, tá certo? alfa alfa menos 1 a 0 igual a 0 a 0 igual a 0 esse é o segundo termo isso aí é o termo da série que amarra a j mais 2 com a j essa equaçãozinha mais complicada aí, certo? é o importante aí é observar, certo? primeiro, né? se eu fizer a 0 igual a 0 certo? e a 1 igual a 0 eu mato toda a minha série a minha série vai ser a função trivial que não não é a função que a gente quer porque se a 0 for a 0 a 0 igual a 0 quer dizer nessa equação aqui, né? a 2 igual a 0 a 4 igual a 0 a 6 igual a 0 se a 1 igual a 0 a 3, a 5, a 7 a 9 igual a 0 então a gente não quer que ambos sejam simultaneamente nulos certo? um deles pode ser o outro não outra coisa importante essa série aqui essa relação de recorrência mostra que se eu tenho termos ímpares ou pares se eu tenho a 0 diferente de 0 então todos a pares vão ser diferente de 0 né? e você vai ter potência com uma determinada paridade, tá certo? porque você vai ter se eu tiver só esses termos não nulos eu vou ter uma potência par ou ímpar dependendo do valor de alta tá certo? e se eu tiver se eu inverter eu vou ter só potências ímpares então a forma como eu escolho eu posso escolher ou a 0 igual a 0 ou a 1 igual a 0 não ambos um dos dois igual a 0 eu vou ter para um determinado valor de alta uma solução com uma paridade para outro valor de alta uma outra solução então as observações são essas né? a 0 e a 1 certo? primeira observação não podem ser nulos simultaneamente né? porque senão você mata toda a sua solução é... eles podem ser simultaneamente não nulos mas a sequência de coeficientes gerados né? são independentes porque para cada elemento desse ele gera só uma paridade certo? e o outro gera só outra paridade né? então é... como cada paridade é independente né? uma função par independente e uma função ímpar certo? então eu tenho as duas soluções independentes que eu estou procurando então se eu quiser facilitar a história basta selecionar ou a 0 diferente de 0 com a 1 igual a 0 ou o que sevesse ou a 1 diferente de 0 com a 0 igual a 0 porque eu vou ter sempre duas soluções possíveis tá? então a gente pode fazer isso aqui né? é... a gente vai por simplicidade escolher essa possibilidade certo? aqui a gente mostra né? se eu fizer uma ou outra escolha eu tenho o mesmo resultado eu tenho x, x3, x5 ou x0, x2, x4 etc verifique aí aqui mostra como é que faz isso se a 0 diferente de 0 certo? olha só para a equação aqui rapidamente né? olhando isso aqui se eu tenho a 0 diferente de 0 quer dizer que eu tenho duas opções ou a 1 igual a 0 ou a 1 quer dizer isso é a condição para a 0 ser diferente de 0 certo? e se eu quiser a 1 diferente de 0 eu tenho a alfa igual a 0 ou a alfa igual a menos 1 certo? então se você fizer a 0 diferente de 0 por exemplo né? a solução a alfa igual a 0 vai gerar essa sequência de potência de x a solução a alfa igual a 1 vai gerar essa sequência de potência de x ou seja a função ímpar e a função par x né? se eu fizesse se eu invertesse tá certo? eu teria a alfa igual a 0 um caso vai dar potências ímpares e o outro vai dar potências pares ou seja eu gero as mesmas situações né? então basta escolher tá certo? um deles e um dos né? muito bem então o que a gente pode verificar aqui tá certo? então essa é a situação que a gente obtém tem duas possibilidades para a alfa né? são duas soluções independentes tá? a solução par ímpar tá? são duas situações né? independentes então a solução converge qualquer que seja L para x menor do que 1 porque nós temos uma série de potências em que x elevado a 0 x elevado a 2 x elevado a 4 x menor que 1 esse número vai sendo cada vez menor certo? agora eu só tenho um problema se x for igual a 1 menos 1 x elevado a n né? vai dar mais ou menos 1 elevado a m certo? você vai ter uma série infinita que você vai somando todos os termos indefinidamente essa série vai divergir certo? então a única possibilidade da série não divergir em x elevado a mais ou menos é você truncar a série certo? ela tem que parar em algum lugar né? então é e como é que ela vai truncar né? então olha aqui certo? para essa essa forma né? como é que eu paro essa série certo? dado que esse alfa né? é um número inteiro certo? isso aqui ou é 0 né? ou é 1 né? duas opções ou seja em outras palavras isso aqui é um produto de um número inteiro contra um número inteiro certo? então eu só para alfa igual a 0 eu tenho j j mais 1 em cima menos l l mais 1 certo? então eu só posso e j é um número inteiro certo? eu só posso truncar essa série ou seja dado a j a diferença de 0 a j mais 2 ser igual a 0 se ele for 0 todos os subsequentes vão ser números certo? eu só posso truncar se l for um número inteiro certo? tá? então eu só posso truncar se l for um número inteiro tá? posso ter aí l igual l inteiro não importa qual é a solução certo? l ser o número inteiro né? então essa é a condição para ou seja para você ter funções que também né? você tem o eixo z fazendo parte do seu problema ou seja também de repente divija em teto igual a 0 até o teto igual a pi não teria sentido certo? essa função não funcionaria né? então para você ter funções que funcionem satisfazes a função diferencial você tem que ter l inteiro você tem aí deixa eu achar aqui então você tem para alfa igual a 0 né? tem uma solução lá deixa eu só botar de volta aqui certo? olha aí que está aquela equaçãozinha vou tomar para cá né? eu acabei de escrever pronto aqui né? pronto essa equação é para alfa igual a 0 né? l j vai terminar tá certo? o termo j igual a l tá certo? tá? certo? e para j igual a e para alfa igual a 1 certo? então para alfa igual a 1 ela vai terminar né? no índice j igual a l menos 1 j máximo vamos botar assim j maior aqui terminando esse número ou termina j igual a l menos 1 certo? você tem aí essas opções aí certo? polinômios desse tipo PL né? de x para alfa igual a 0 né? então você tem a 0 x elevado a 0 né? e para alfa igual a 1 você tem a 0 x elevado a 1 porque x elevado a alfa né? você tem a 0 x elevado a 0 mais a 2 né? x 2 mais etc mais o último termo é o a l porque o último termo é o j igual a l certo? x elevado a l né? e para alfa igual a 1 você vai ter PL de x igual a 0 x 1 né? porque alfa é x elevado a alfa né? mais a 2 x 3 né? mais o último termo vai ser o a l menos 1 x elevado a l né? certo? então isso aqui quer dizer o que? l par né? porque só tem potências paredes aqui quer dizer l ímpar né? certo? ou seja a paridade de l indica a paridade do polinômio de legenda né? de ordem n né? p0, p2, p4, p6 são funções pares p1, p3, p5 são funções ímparas né? vou fazer só um exemplo aqui para ver uma estrutura de polinômio de legenda certo? como é que eles são construídos é já esqueci tanta coisa aqui já está meio confuso deixa eu tentar apagar esse negócio tá? vou fazer aqui um exemplo certo? e o número de termos da série de potência vai aumentando à medida que ela aumenta se você tiver um p0 por exemplo certo? l igual a 0 quer dizer só tem um termo constante polinômio p0 é um polinômio constante é uma função constante né? se elevado a 0 por exemplo se eu fizer o p2 né? se eu fizer alfa igual a 0 eu tenho um a2 é suponho que eu vou até j igual a 2 tá certo? então a4 a6 a8 são nulo né? para alfa igual a 0 isso aqui vai dar a2 então j igual a 0 igual a 1 né? 1 menos j igual a 0 ela igual a 2 né? 2 vezes 3 bom, vamos ver se tá certo j igual a 0 né? a2 aqui dá a0 né? então vai ficar é alfa igual a 0 não tô falando alfa igual a 0 aqui vai me esquecer alfa igual a 0 certo? aqui vai ficar tem uma coisa errada não, isso aqui dá 0 né? não sei se não era 0 certo? 0 menos 2 ela igual a 2 né? 2 vezes 3 tá certo? j mais alfa mais 1 dá 1 né? 2 tá certo? a0 né? isso aqui vai dar menos 3 a 0 certo? então esse polinômio legenda tem essa característica né? vai ser p2 de x sem estar normalizado ainda tá certo? p2 de x igual a 0 é evidência né? 1 vezes menos 3 vezes ou a2 é 3 vezes a 0 né? menos 3x2 e aí os polinômios são normalizados certo? de forma que pl de 1 igual a 1 todos eles né? então essa constante inicial é obtida dessa condição aqui certo? os polinômios legenda convencionais você pode normalizar eles de forma que pl de 1 todos eles sejam unitários em x igual a 1 né? então isso quer dizer que a0 né? 1 menos 3 é... igual a 1 né? então a0 é igual a menos 1,5 certo? então o p2 de x famoso polinômio legenda de p2 de x seria essa forma aqui certo? igual a é... 1,5 né? de 3x2 menos 1 certo? e você tem vários polinômios né? ou seja com esse critério de todos os pl são unitários em x igual a 1 você tem então vários é... vou passar pra cá né? aqui tem alguns né? de p0 certo? eles eram a0 igual a 1 então p de 1 igual a 1 tem que ser a função 1 né? p1 de x igual a x certo? função ímpar né? p2 de função quadrática tá certo? p3 e assim por diante e assim por diante né? então a gente pode ver aí o gráfico desses polinômios tá certo? talvez eu vou reduzir um pouquinho aqui no momento aqui dá pra ver mais ou menos aqui é o eixo x certo? aqui é x igual a 0 mais ou menos certo? tá? aqui é x certo? você tem aí p1 né? p0 são constantes p2 é a função quadrática né? isso aqui tá certo? p3 né? é... observe que todos eles têm se as funções são pares né? p de menos 1 igual a p de 1 que é igual a 1 se for são programas ímpares p de menos 1 dá menos menos 1 né? ou seja se você usa matricário você pode usar polinômio de legenda usando essa sintaxe aqui pode usar chamar polinômio de legenda usando essa polinômio de legenda de ordem n tá certo? bom, existem algumas propriedades que nos livros de física e matemática são derivadas a gente não vai fazer muita aula de valenciana ou só isso a gente vai mais usar essas propriedades tá? forma de Rodrigues né? permite sintetizar todos polinômios de legenda dessa forma isso às vezes pode ser usado computacionalmente né? se você usar essa inspeção ao invés de ao invés de usar sete potências tá? pode usar sete potências também né? esses polinômios tem observe que essa forma oscilatória né? já nos diz algum tipo de ortomonalidade né? produzca lá no espaço de funções menos 1 menor igual a x né? nesse espaço aqui né? menor igual a 1 tá? essas funções oscilam né? tem o comportamento oscilatório então você em princípio tem relações de ortomonalidade certo? desse tipo aqui né? essas coisas são obtidas da equação diferencial tá certo? mexendo na equação diferencial pode-se mostrar essas propriedades certo? então se você tem a integral do produto de 2PL né? com esses iguais ou diferentes você vai ter CL diferente de Lzinho L' seguida a 0 CL igual a L' dá esse número aqui ou seja os polibromos não são normalizados né? sem a integral não dá 1 certo? o fator escalar é dar de acordo com a nossa terminologia PL escalar PL' né? igual a 2 sobre 2L mais 1 delta né? de L e L' certo? então com isso a gente pode expandir funções né? isso aqui é um igual né? tá faltando um igual certo? nesse domínio certo? com essa propriedade se você tem uma função qualquer certo? você quer expandi-la né? em termos de polinômio de legenda vou tirar o X só pra mostrar né? a formalismo certo? o polinômio de legenda tem todos os índices né? de L e A infinito certo? com L igual a 0 infinito de L PL de X tá? o que eu faço? eu faço o produto escalar com um um PL linha qualquer ou seja produto que integra de menos 1 a 1 né? faço o produto com um PL que integra de menos 1 a 1 então PL linha produto escalar com F linha dos membros vai dar a soma a L né? PL linha isso aqui é um mecanismo automático né? de integrar simbolicamente né? isso aqui vai dar 2 sobre 2L linha mais 1 delta de L L linha né? então essa soma aqui vai dar simplesmente 2 sobre L é isso mesmo 2 sobre L mais 1 a L linha então eu obtive o coeficiente L linha ou seja botando de volta em termos de a L então assim você muda 2 sobre 2L mais 1 integral né? a política da L é integral de menos 1 a 1 de F de X que é a função que é respondida certo? PL de X T X lembre-se que se a gente quiser olhar esse termo de Theta X é Cosseno de Theta na realidade então X é Cosseno de Theta certo? essa função vai ser uma função de Theta agora isso aqui vai ser PL de Cosseno de Theta certo? as potências são Cosseno de Theta elevado a 0, 2, etc certo? então você tem por isso que as funções são oscilatórias porque tem Cosseno Cosseno elevado a e o DX vai ser menos Seno de Theta de Theta para X igual a menos 1 Theta igual a Pi para X igual a mais 1 Theta igual a 0 então vai ser de Pi a 0 com esse menos diverso sinal você fica aí com o Al certo? 2 sobre 2, 0 mais 1 integral de Pi a 0 com menos 0 a Pi F agora se expressa em termos de Theta ou de Cosseno de Theta como for certo? PL de Cosseno de Theta por isso que eu vou escalar quer dizer isso Seno de Theta D Theta observe que isso aqui é um pedaço está diferencial de ângulo sólido de Ômega Seno Theta D Theta outro pedaço é o D F certo? é por isso que aparece Seno Theta porque a gente integra geralmente em ângulo sólido e de fato bate com isso aí certo? muito bem observe que agora voltando para X de novo a gente obtém a relação de completeza jogando de volta o Al nessa expansão o Al mais precisamente o Al isso aqui vai dar F de X' para não misturar com X PL' D'X' D'X' certo? se eu boto essa relação aqui dentro né então eu obtenho essa relação na página 13 aí vou mostrar direto esse aqui é o nosso coeficiente que a gente acabou de calcular é o Al tá certo? 2L mais 1 sobre 2 é esse aqui tá errado por isso que eu tô achando estranho esse 2L mais 1 vai pra lá fica sobre 2 então esse aqui é embaixo isso aqui é em cima certo? o Al da polícia então aqui tá aqui tá o Al botei a variável X' pra não misturar com o X que tá aqui tá certo? então a gente troca aqui integral com a soma integral fica do lado de fora eu fico com essa relação essa soma integrada em X' reproduz F então isso aqui é a nossa função famosa delta então isso define a nossa relação de completeza né? então esses polinômios formam um conjunto completo né? à medida que eu coloque mais termos nessa soma eu vou me aproximando da função ideal né? delta de Dirac certo? tem um conjunto completo aí tá? bom tem algumas propriedades importantes que a gente às vezes precisa pra calcular a integração né? por exemplo isso aqui é interessante você poder dizer que o PL é uma combinação linear de derivadas de polinômios vizinhos por exemplo né? se você quiser integrar PL fica fácil de integrar porque você sabe que ele é derivado né? lembre-se né? integrar PL é sempre fácil porque PL é uma série de potências certo? no fundo é fácil né? ele só não quer ficar manipulando essa série o tempo todo ele quer pegar da forma mais compacta possível certo? então tem essa relação de recorrência aqui é uma certo? isso aqui de baixo é outra não tá misturado aqui são duas e assim por diante mais algumas propriedades o PL de 1 vale 1 por definição como a gente fez PL de menos 1 é menos 1 elevado a L né? isso aqui não existe não seja pra L par dá 1 né? pra L ímpar dá menos 1 PL de 0 é 0 certo? pra L ímpar né? e pra L par PL de 0 é meio complicadinho a gente vai ver depois certo? não é tão trivial de se saber PL de 0 é uma expressão complicada certo? pode ser calculada né? é aquela soma daqueles termos vai ser o termo de mais baixa ordem né? o A0 no caso certo? PL de 0 pra L ímpar do 0 pra L par vai dar o A0 né? que é A0 mais A2X2 mais A etc etc e vai dar o A0 a questão é quem é o A0 dado que PL de 1 dá 1 então essa que é a questão certo? não parece ser muito simples certo? bom acho que a gente vai parar aqui hoje tá?